Música Sim, já temos um jogo treino sexta-feira aí pela frente contra o Beraba Com poucos dias de treinamento, mas são poucos dias, mas treinamentos fortes, treinamentos intensos Alguns companheiros chegando, alguns atletas novos Alguns remanescentes que a gente já conhece, a forma de trabalhar, sabe do caráter desses atletas Sabemos que podemos contar com todos eles Então eu acho que agora esse primeiro teste nosso contra o Beraba vai ser para ir conhecendo um ao outro Lógico, vai ter muita coisa que a gente vai ter que mudar, vai ter que trabalhar, vai ter que treinar Até dia 5 de fevereiro para o primeiro jogo contra o Palmeiras Mas já vai ser um teste bacana para ver o que pode melhorar, o jeito de jogar de cada um que chegou Eles conheciam a nossa maneira de jogar também Então vai ser um teste bacana, até para a gente ir para o Natal Já temos que pegar isso, temos que trabalhar mais essa parte E vai ser muito bom esse teste aqui sexta-feira João, é melhor para o jogador fazer um jogo treino, enfrentar um adversário diferente do que treinar no dia a dia entre os colegas? Sim, sim, eu acho bacana essa parte do amistoso, do jogo treino Porque com os nossos companheiros a gente conhece eles, já sabe que eles estão adaptados a fazer E no jogo treino vem outra equipe que está se preparando também para um campeonato forte Então eu acho que esse jogo treino aí acrescenta muito na preparação do time para o torneio João, do elenco que disputou a última Série C, muita gente foi embora Porém, principalmente do meio de campo para frente e ataque Do meio para trás o elenco foi praticamente mantido A zaga é praticamente a mesma, ficaram quatro jogadores E no gol é mantido a mesma coisa Você acha que a direção mudou naquilo que não estava funcionando E manteve aquilo que funcionava? Até por isso não teve modificações Tanto na parte defensiva de gol e zagueiros? Não, vamos colocar dessa maneira que não estava funcionando É, esse é o ciclo do futebol Alguns vieram, não agradaram Outros vieram, também agradou Então eu acho que a diretoria viu que mais agradou Agradou o clube, o Botafogo Para tentar fazer uma equipe competitiva para o campeonato paulista Porém, fico feliz sim de estar A parte defensiva ter ficado Não só eu, mas como o Nenek e a zaga também que você citou Mas isso avalia nosso trabalho também Como a gente fez um trabalho bom durante esse campeonato brasileiro O Nenek vem de três competições aí, espetacular Então temos que manter o foco Temos que continuar trabalhando Trabalhando sério Para continuar mantendo esse alto nível no nosso trabalho ali atrás João, você foi vice-campeão paulista com o Botafogo Juniores E daquele time aqui no Botafogo hoje tem você Tem o Isaac que está retornando O Carlos Henrique O Matheus Mancini O Matheus Mancini já teve as oportunidades dele O Isaac saiu O Carlos esteve aqui na semana passada e falou que vem trabalhando sério Não dá migué Veste a camisa realmente do clube em busca de uma oportunidade No gol é ainda um pouco mais difícil Porque numa partida jogam dez jogadores de linha Sempre entram mais três, são treze pessoas Treze jogadores No gol é um só E quando nada acontece de muito grave durante uma competição O goleiro que começa acaba terminando Você é jovem ainda O momento é esse realmente Estar aqui, trabalhar o dia a dia Sabendo que sua hora vai chegar Talvez não nesse paulistão Mas você tem que estar pronto para qualquer Quando precisar Se tiver uma precisão de você entrar Mas você está tranquilo Sabe que um dia a sua hora vai chegar E que para goleiro é mais difícil realmente Sim, quanto a isso eu estou bem tranquilo Na cabeça está no lugar Eu sei que eu estou trabalhando forte Trabalhando sério Trabalhando honestamente Como sempre trabalhei Acho que todos dentro do clube sabem disso E que, como você falou O goleiro é mais difícil de trocar Quando o goleiro titular vai mantendo um alto nível na competição É só caso de cartão Ou caso de uma contusão Para trocar o goleiro Porém, isso não vem acontecendo E eu estou esperando uma oportunidade Venho trabalhando Não desanimei de maneira alguma Para quando a minha oportunidade chegar Eu estar pronto Porque não adianta a oportunidade chegar também Você ter abandonado o barco E não estar pronto Porque a oportunidade não avisa quando vai chegar Então estou trabalhando Para quando essa oportunidade chegar novamente Eu saber agarrar da melhor maneira possível João, o campeonato paulista Mudou muito nos últimos anos Primeiramente eram 19 rodadas O ano passado passou para 15 E agora diminuiu mais 3, 12 Porém, somente dois clubes serão rebaixados Ao contrário desse ano Agora 2016 Onde seis equipes foram rebaixadas Acaba ficando ruim São menos jogos Menos oportunidades para jogar Como é que você vê esse novo paulistão? Principalmente para os clubes do interior Como o Botafogo Precisava de um calendário um pouco maior Somente 12 jogos Acaba sendo pouco, não é, João? Isso, como você acabou de dizer É... A cada ano o campeonato paulista Vem curtando um pouco Isso para os times que... Aqui do interior Acaba sendo ruim O Botafogo ainda agora Graças a... Graças a Deus Graças a todo o trabalho feito Pela diretoria Jogadores Tem um calendário o ano inteiro Mas os clubes do interior Que não tem esse calendário Acaba sendo... Acaba complicando as equipes do interior Então eu acho que vai ser um campeonato mais competitivo Querendo ou não São menos partidas Então isso acaba tendo que... Os menores aqui Os clubes do interior Tendo que matar seus adversários Independente se é grande ou não Tendo que fazer sua lição de casa E querendo ou não Não só aquela conversa De ir lá e buscar um ponto fora Tem que fazer o trabalho de casa E ir lá e buscar uns Pelo menos três pontos fora de casa também Então... Vai ser um campeonato bem competitivo E quem errar menos Vai ter... Tem grandes chances de chegar na cabeça E estar buscando por título E ir lá e buscar um campeonato bem competitivo E ir lá e buscar um campeonato bem competitivo E ir lá e buscar um campeonato bem competitivo Obrigado.